Beleza pessoal, é o Guineu da Froghunter, gostaria de convidar todos a participar de um torneio bem bacana que vai rolar Torneio virtual do GKF, do Jacaque Fishing, o torneio modo confiança, faz a medição do peixe, a soltura, tudo via online Um torneio bem bacana porque vai juntar uma galera que pesca tanto na água salgada como na água doce E aqui no estado de São Paulo, então você que é indo no litoral de São Paulo, seja lá de Bertioga, Itanhaém E aqui no capital, os arredores, os grandes lagos que a gente pesca, a gente vai poder fazer as capturas Tanto de peixe de água salgada como doce, vai valer aí, robalo, tucunaré, caíra Então vai ser bem bacana, né galera, você poder misturar um pouquinho desse tipo de pescaria E a Froghunter vai ser patrocinadora e estou aqui para mostrar um pouquinho do nosso material aí Para quem curte pescar uma caíra, é uma isca muito eficiente Isso eu posso falar porque eu participo de torneios também E tenho bastante eficiência nas competições Primeiro modelinho aí, o Dragon Frog, como vocês podem ver, é um dragão O Dragon Frog, ele é uma isca bem versátil galera Olha que bacana, vem na embalagem bem legal Ele tem 5,5 cm e pesa 11 gramas, é uma isca de látex de alta resistência Aguenta pancada pra caramba, você vai pescar muito com essa isca, não vai detonar Como todas as outras iscas, temos aqui um outro modelinho que é o Mouse Hunter O Mouse galera, vou mostrar um aqui que já está aberto Ele é uma isca, o famoso ratinho Isca muito eficiente, principalmente para você que vai pescar em estrutura Ele é uma isquinha um pouco mais bicudinha, então ela passa na vegetação bem legal Ela é a menor das nossas iscas, ela tem 5 cm, pesa 11 gramas também Boa de arremesso e eficiente na fisgada Temos aqui O nosso Frog Hunter O Frog Hunter galera, que é esse froginho rosoiudinho aqui Ele é um frog típico, tradicional Mas ele tem um diferencial galera, que é esse shape aqui Muito eficiente para você fazer aqueles guichinhos de água Quando você dá uma poupada Excelente isca, pega muito peixe também É mais um modelinho nosso E temos os duck, os duck são os patos A gente tem dois modelos de patos galera, a gente tem o Duck Hunter O Duck Hunter, na verdade ele é um ornitorrinco galera A gente fez uma reprodução de um ornitorrinco Tá uma criaturinha aí, bem exótica Esse patinho ele é uma isca um pouquinho maior Tá, ele tem 6 cm e meio Pesa também 11 gramas E temos o patão que a gente fala, né Que é o nosso Duck Z O Duck Z ele é uma É um ornitorrinco também Um pouquinho maior, cheio de detalhe É uma isca muito legal Tá, ele não tem o penacho na parte de trás Mas tem esse sistema de lastreamento Que é um chumbo embutido no rabo Tá, é uma isca que nada demais É uma isca pesada para fazer arremesso longo Galera curte bastante que pesca de barran Tá, e também você de caiaque Também pode fazer belos arremessos E uma isca que levanta muito peixe Principalmente peixe grande Por que? Ela tem 9,5 cm e 16 gramas de peso Beleza? Então são esses modelos galera Que a gente tem Quem tiver alguma dúvida Quiser me chamar aqui no PV Ai, tiver participando do grupo Ai do Do torneio do Guarulho Jacar e Fishing Me chama Vou passar todas As informações da isca Vou poder passar para vocês Aonde ela pode ser adquirida Tá, as lojas parceiras A gente não vende direto para o consumidor Mas a gente tem Inúmeras lojas aí vendendo elas E é uma excelente opção Para você que gosta de pegar As belas carreiras aí Tá Vai, vai que vai Que são iscas excelentes Bacana Galera, agradeço a todos E sucesso aí nas pescarias E Frogger Hunter nelas